Augusto Cassiano, o que você achou da venda da Floresta da Clabin? Acho que como comentado no Compom da Tese, a gente comentou no Compom da Tese por quê? Porque 230 milhões, se não me engano, é um valor em reais que é relevante, certo? É um quarto de bilhão ali. Mas eu não vejo como problema nem nada. Eu acho que é parte do corpo operacional procurando deixar a operação mais dinâmica e casada com as necessidades deles e, ao mesmo tempo, aproveitar uma ou outra oportunidade de mercado para potencializar e para conseguir monetizar ativos naturais que eles tinham. Então, não vejo como provavelmente relevante. A gente leva em consideração. Se parar para pensar, muito provavelmente tem relação com o levantamento de caixa para a possibilidade para a construção da fábrica da Figueira, que é a fábrica de papelão ondulado. A nova que foi comentada recentemente que ia começar a produção, que teve todo um bafafá, de modo que aquilo ali torna a operação como um todo mais eficiente. O fato de se desfazer de um pedaço do ativo que ela tem biológico, do ativo que ela tem de floresce e tal, ao invés de ir a banco tomar financiamento e pagar os juros cavalos, é algo que eu vejo como... Olha, a capacidade da operação de operar dinamicamente e compreender que o momento para a tomada de capital através de financiamento não é a melhor maneira. O preço do ativo está depreciado, de modo que emissão de ação também seria vender ação com desconto cavalar. De modo que, olha, uma das formas de levantar capital de uma forma bem rápida é isso. Então, assim, não vejo como problemático, não me sinto qualificado para avaliar se o preço é justo ou não, mas imagino que o time da Klabin tenha total capacidade e não tenha feito na base do desespero, dado que justamente a própria ideia de ampliar a fábrica da... A própria ideia de ampliar a fábrica, de criar uma fábrica nova, né? A planta ali da figueira para papelão do lado não é o tipo de coisa que a gente pensa em fazer quando está num momento desesperado. Então, assim, dado o momento de pensar a expansão e ver a forma de financiar aquilo, eu não vejo como, provavelmente, problemático o movimento que ela fez. A gente não vê floresta como propriamente inflacionada nem nada. Então, não acho também que seria um problema ela eventualmente, em um momento com juros mais baixos ou um momento com preço do ativo mais alto, recapitalizar dessas formas e reaver outro ativo biológico que for do interesse sem ter um grande spread de preço. Basicamente, eu pego aquele dinheiro, é como se fosse uma poupança, eu puxo aquela poupança e depois eu reloco o capital lá não vejo como um grande problema. Nesse momento, acho que foi um movimento interessante de não ter que se financiar com base em tomada de capital com instituição financeira que cobraria os juros cavalar ou diluindo a gente que é acionista vendendo ativo, vendendo a ação no preço que está hoje em dia, que é ridiculamente descontado. Então, vejo como um movimento ok. Não acho que pontualmente é grande coisa, mas é algo para se pensar, para se avaliar dado o montante considerável.